Oi tudo bem, meu nome é Kai Smith e seja bem vindo a TLPFan, fã de filmes e séries O filme passando um cine espetacular, um filme do Jackie Chan Arrebentando em Nova York O nome original do filme é Rubri e The Brush O nome original é inglês O nome no país de Portugal é Jackie Chan na rua de Nova York É o nome do filme no país de Portugal Arrebentando em Nova York é um filme de 1996 O nome do filme em cartonês É um filme de Hong Kong e Canadá Arrebentando em Nova York é um filme de comédia de ação, crime e suspense É um filme de 1996 Idiomas do filme O filme fala cantonês, inglês, francês O filme teve um orçamento de 7 milhões e 500 mil O filme ganhou como melhor cena de ação no Hong Kong, filme Awards de 1996 Com melhor coreografia de ação, com melhor fotografia, melhor ator, melhor luta O filme ganhou Mtv móveis ao ar de 1996, com melhor luta Sinops Kel, keu, kelko, kelking, 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 jack-chan Viaja em Nova York para assistir ao casamento do seu tio Bill Mas descobre que ele vai vender seu mercado para a Anitamuy Assim que ela compra o mercado, a gang de botoqueiros invade a loja e começa a roubar alguns produtos que o Jack Chan não consegue ficar parado e logo parte para cima deles. Arrebentando o Innova York é o filme passando um cine espetacular. Se você gostou, curte, tê-lo que é fã, fã de filmes do Jack Chan.